Eu Me Importo é o novo filme da Netflix e eu estou aqui para evitar que você gaste o seu tempo com porcarias. E confia no Nerd Rabugento, o Nerd Rabugento não dá dica ruim. Marla Grayson é uma cuidadora, que é a pessoa que é nomeada por um tribunal para cuidar da vida e das posses dos idosos incapazes de cuidarem deles mesmos. Acontece que Marla não é boazinha, pelo contrário, é uma vigarista que encontrou brechas e é protegida pela lei, então ela se aproveita desses idosos e lucra em cima deles. Quando ela descobre uma nova presa, uma idosa cheia de dinheiro, mas sem parentes vivos, sem querer ela se envolve com pessoas muito perigosas, que podem colocar todo o seu trabalho a perder. Essa é a sinopse básica de Eu Me Importo, que dá para dizer que é uma comédia de humor sombrio. E antes de continuar a assistir ao vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal, é muito importante que você faça isso agora, pois se depois você não gostar da minha opinião não vai deixar nem o seu like e nem vai se inscrever. Temos aqui um filme complicado, pois ele é divertido, mas pode fazer você se pegar pensando se está torcendo pelo personagem errado. E o grande trunfo de Eu Me Importo é justamente seus personagens, o que faz dele quase um filme dos irmãos Coen, e cá entre nós isso é um baita de um elogio. Todos os atores estão muito bem, de Rosamund Pike a Peter Dinklage, passando por Chris Messina. O ator tem a cara do latino, ele interpreta um advogado extremamente cínico e charmoso, e eu confesso que fiquei chateado por Diane West ter tão pouco tempo de tela em uma personagem tão interessante. Como eu disse antes, é complicado, pois o enredo faz a gente odiar todos os personagens o tempo todo, e isso me deixou confuso depois de um tempo, e o roteiro decide ficar superficial muito rápido, e tem alguns furos, e se perde quando a comédia sombria é deixada de lado e segue pelo caminho fácil do jogo entre gato e rato. Eu Me Importo é uma boa comédia sombria que critica o capitalismo que devora os seres humanos. Tem lá seus problemas de ritmo, tem lá seus problemas de roteiro, dava para melhorar a edição? Dava. Mas tem personagens tão interessantes que vale dar uma olhada apenas por eles. Agora, antes de se inscrever no canal, me conta, qual o filme dos Irmãos Coen que você mais gosta? Deixe um comentário e inscreva-se no canal.